Mas olha só, pelo que parece faziam experimentos aqui ó, e aí os dinossauros se revoltaram e saíram atacando todo mundo, e tá cheio de ovos aqui também, o que é sinistro, já dei assistência aqui sem fazer nada, capaz galera, faltam aqui 3 minutos, e vamos indo, ó o cara magma aqui véi, que isso, ô louco véi, deram uns anabolizantes aqui pro maluco, vamos indo que faltam 3 minutos e 17, ali tem um piteira, tá cheio de piteira aqui pra falar a verdade, vamos dar os teritos, aí eliminado, beleza, vamos correndo e já observando pra ver se a gente não vai ser levado embora, ó derrubaram aqui, nossa passou um, eita galera, sério quase, não piedade por favor, cadê, ó tá vindo, nossa o cara veio deslizando, o que que é? Isso, o cara veio deslizando velho, sinistro, ali ó, acertei, ele tá tentando se recuperar, ó, passou, nossa cadê, toma, tirei, toma, tirei, ah, mas não foi o suficiente infelizmente, só temos que cuidar aqui, pra não fechar o portão e a gente ficar pelo lado de fora, né, tem esse pequeno detalhe, porque senão vão tacar aqui a supernova, e aí vocês sabem o que acontece, né, explosão suprema de raios, e pra quem não sabe do que eu tô falando, vai ter uma descarga elétrica vindo exatamente daquele lugar ali, ó, então a gente vai ter que sair correndo, daqui a pouquinho, tá fechando o portão, nossa, tomei uma nas costas aqui, deu medo agora, vamos recarregar, Ó, tá vindo, ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho, ó os bicho, eita, 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 corre, 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 toma, taquei aqui os meteoros, pronto, vamos recuperar, aí, recarregar, ó o bicho passando, passou, tomei, aí saiu correndo, Vamos receber aqui um pouco de cura, mas não foi suficiente, infelizmente, fomos eliminados, trucidados, estamos dentro da base, perfeito, recarregando já, tem uma carcassinha aqui, provavelmente vão utilizar pra se recuperarem, não vão fechar aqui o portão, maravilha, né, então tudo bem, vamos já dar uns tirinhos aqui, demos assistência, Ó o cara ali, ó, nossa, que bicho é aquele, tacaram um veneno em nós também, vamos dar a volta pra cá, ó, a galera tá lutando ali, ó, vamos recarregar, tem que ficar olhando pro céu direto, porque, né, você sabe que a gente pode ser atacado diretamente do ar, Tem que olhar pro céu direto, entendeu que você sabe, né, roxidado, o bagulho é meio embaçado, né, olha só aqui, ó, ah, deu bobeira, tomou, vamos descarregar tudo, recarregar mais um pouco, ó, no meio, toma, pegou? Não pegou, galera, mas eliminamos, uma grande assistência que a gente deu, recarregando aqui, e vambora, vamos lá, vamos correr, faltam 4 segundos agora, maravilha, vamos vencer, galera, Mas na verdade eu acho que a gente perdeu, né, não sei, editor, deixa aí na tela pra gente Eu mal cheguei aqui, já tô escutando o som, parece que vão ativar, então vamos sair correndo a toda velocidade, se esconder, ó, já vou pegar o carinha aqui, ó, toma, aí, ó, eliminado, aí, eliminado Eu falei antes de eliminar o cara, né, eu poderia ter sido eliminado, ó, vamos correr aqui, ó, ó, tá baixando, vamos ter que entrar, vamos lá, vamos entrar aqui e ajudar a galera, ó, já eliminaram o humano, perfeito, tá todo mundo comendo aqui, vamos ver se tem alguém escondido, pode ter alguém por aqui, ó, vamos ver, não, não tem, ok, vamos ficar aqui agora e não deixar nenhum humano entrar aqui dentro, olha só os humanos aqui do outro lado, Ó, tchau, 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 valeu aí pra vocês Aí, já dei uma mordida, adeus, nossa, que isso, como é que pegou em mim, eu tava aqui dentro, caraca Beleza, né, eu tava lá dentro, mas mesmo assim fomos eliminados, mas tudo bem, vamos aqui continuar com a caçada, ó, tô vendo aqui um humano, na verdade vários, toma, acertei, eliminado, haha, vamos voltar aqui, opa, caí, mas tudo bem, voltamos aqui pra cima, ó, o cara foi levado embora, muito bom. Retornar pra cá, ali, ó, tô vendo, toma, acertei, não, não pegou, passei reto, ah, vou correr, toma, acertei no outro, haha, vamos dar a volta, peraí, aí, ó, aqui o cara, toma, pegou, ah, flare, não vejo nada, mas mesmo assim não foi o suficiente pra parar a gente, haha, vamos saltando aqui, ó, mais um humano caído, ah, ai, ai, não, 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 toma, toma, deram regeneração, mas mesmo assim caímos, Voltando aqui pra batalha, já vamos correr, ir para o corredor de novo, ó, tem um ali, ó, o problema é que, ah, ele voltou, haha, ninguém mandou voltar, ele ia conseguir escapar da gente, se bem que tinha uma galera junto ali, né, então, eu acho que ele não ia ser feliz, vamos girar, E não tem ninguém aqui, ok, ué, cadê? Ah, eu acho que eu tô vendo, ah, lá, ó, tô vendo um Trapper, opa, de novo, galera? Eita, nossa, mas vai dar tempo da gente eliminar alguém aqui, tentar brincar um pouquinho, depois a gente sai correndo e tenta se esconder, o Trapper tava aqui, galera, e foi embora, beleza, é, eu acho que a gente tem que se esconder agora, vamos lá, tem ali um Alberto Sauro, Ou é um Tiranossauro? Acho que é um Alberto, os humanos estão lá dentro já? Ah, então vamos indo, né, vamos só passeando aqui, ó, vou bem devagar, tem que aproveitar aqui e atacar rapidamente com oportunidade, tipo agora, aí, corre, corre, tá cheio de humano, velho, aí, ó, entrei, ah, fui eliminado, Vamos ter que pegar um pequenininho agora, rapidão, senão não vai dar tempo, é, tem que ser um rápido, galera, vamos lá, rápido, 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 pode ser esse aqui, aí, ó, vambora, vambora, ah, acho que não vai dar tempo, peraí, acho que dá pra ir por aqui, ó, será? Ou não? Não, não dá, galera, já era, não vai dar tempo, a gente tá muito longe, nossa, vamos tomar o raio, não creio, vamos correndo aqui, ah, eu nasci muito longe, velho, tem um cara lá, ó, até chegar perto dele, ó, toma, acertei, haha, toma, acertei de novo, vamos eliminar, aí, nós dois fomos eliminados, haha, tomamos aqui um Thanos, galera, 14 segundos, vamos lá, tentar pelo menos alcançar alguém, ah, mas eu acho que não vai dar, ó, derrubaram o cara lá embaixo, vamos correndo aqui, nossa, galera, velho, eita, haha, e fui eliminado, mas, bom, vamos lá, então, vamos pro próximo round, e é GG aí, nem vi se a gente ganhou ou não, mas valeu. Já eliminaram aqui um amigo meu, ó, vamos lá, então, opa, tô recebendo aqui tiro já, correu pra, aí, peguei, aê, devorei um, beleza, ó, um eliminado já, muito bom, tentou correr ali pra caverna e foi pego, aqui, ó, opa, 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 aí, ó, aí, aí, toma, já era, ó o pisão, Ah, não deu, se afastou bem na hora, mas não tem problema que eu pego esse aqui, quase, galera, vamos girar, tá tentando fugir, ó, ah, mas não vai, escapou, haha, ó, tá bem aqui, ó, ó, vamos girar de novo, peraí, agora, aí, não, não, conseguiu fugir, velho, vai me eliminar, corre, 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 eliminaram, Olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara, haha, não, vem na hora, ele teve sorte que eu perdi bastante vida, velho, senão, ele teria sido eliminado, pior que é verdade mesmo, ali, ó, tô vendo, toma, aí, já dei umas garradas, aí, ó, mais algumas, aí, mais uma, ok, eliminado, opa, mais um, haha, vou fugir, Eita, consegui escapar, aí, ó, escondidinho, peraí, vamos voltar lá, hehehe, cadê, cadê, ali, ó, ó, toma, eliminado, haha, eliminado, haha, muito bom, vamos dar mais alguma voltinha, já estamos fazendo aqui a algazarra, Olha, acabei de ver um aqui, ó, ó, ali, ó, opa, haha, me viram, peraí, tá passando todo mundo, ali, ó, ó, ele sabe que eu tô aqui, galera, toma, ah, quase, não, haha, tentei dar uma zoada e fui zoado, ali, ó, tô pegando uma proteção aqui pelo Rex, haha, ah, foi devorado, demos assistência, ó, tá tomando fogo, acertei, haha, bem no meio, ok, caraca, toma, Aí, ó, eliminado, haha, perfeito, aí, os dois paquizinhos aqui, ó, vamos dar um grito pra ajudar a galera, ok, cadê, ó, tiro, ah, tô vendo lá, toma, aqui, acertei, vamos dar a volta, aí, girando, ah, não, fui pego por trás, mas tudo bem, agora voltamos para a batalha, falta um minuto e vinte, vamos correndo aqui, ah, tô vendo ali um, ó, Ó, ah, não deu, toma, pegou, aí, pegou, pegou de novo, ele tá com pouca vida, ah, galera, conseguimos, eliminaram ele, pelo menos, haha, como pode existir alguém com esse poder? Será que a gente vai conseguir com o nosso Albertinho? Ainda tem um minuto, vamos lá, correndo aqui pra cima, já tô vendo ali um veneninho, ó, aqui, ó, cadê? Não, não tão, vamos correr pra cá, tem um cara ali, ah, aqui, ó, ó, vamos pegar o cara, vamos pegar, toma, peguei, aê, haha, eliminamos, muito bom, 86 a 66, estamos ganhando, Claro que não tá muito longe ali, mas, ó, tô tomando uma, já tô recebendo aqui na cara, vamos lá, vamos cercar, aí, ó, ah, se desesperaram, ah, se desesperaram, aqui, ó, 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 toma, peguei, aê, muito bom, haha, trabalho em conjunto, o ataque de dupla, perfeito, nove segundos agora, vamos tentar mais alguém aqui, vamos ver, Olha só o cara do foguinho, ah, não consegui passar, velho, muito gordo, haha, e acabou, perfeito, galera, muito bom, aí, ó, fomos excelentes nessa caçada, perfeito, e, bom, galera, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, E não se esqueça aí de deixar o seu likezão, e, claro, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, muito obrigado, valeu, até mais e tchau! Lembrando também, né, que tá tudo aí na descrição, inclusive no tópico fixo, pra você ser membro do canal, e também, claro, encontrar os produtos oficiais, beleza? Temos caneca, casacos, camisetas, regatas, e muito mais, e, opa, já tem um raptor aqui, ó, ó, acertou? Mó, quase, galera, quase, haha, muito bom, vamos continuar aqui, então, e valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!